Eita, sucesso bom demais! Valdir Amato, diretor de Santa Andresa e meu parceiro de Dênis Araújo. Ao te ver pela primeira vez, entrei-me todo, uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olho é meio de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito, pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho, de vê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Quem sabe canta é ao vivo aí! Princesa é a deusa da minha poesia, ternura é da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa é a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, mal templo, pra poder um pouco te ver. Eita, sucesso bom demais! O parceiro de Dênis Araújo é o nome dele, hein? E agora não durmo direito, pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho, de tê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa é a deusa da minha poesia, ternura é da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Roberto da Prada é a deusa da minha poesia, ternura é da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa é a deusa da minha poesia, ternura é da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa é a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, mal templo, pra poder um pouco te ver. Eita, sucesso bom demais!